Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Hoje o vídeo é sobre GTA. Ah, vá. Hoje nós vamos desmistificar algumas coisas que tem em todos os GTAs, que muita gente acredita ser uma coisa, mas na verdade quer dizer outra coisa. Boatos, mitos e até algumas curiosidades muito foda. Galera, o vídeo de hoje tá muito louco. Vocês vão curtir bastante. Aviso. Galera, o dia de vídeo vai mudar pra sexta-feira, por isso que eu tô upando o vídeo hoje. Nos primórdios do canal os vídeos saíam na sexta-feira, depois eu acabei mudando pra domingo, agora eu vou voltar pra sexta de novo. Pra vocês até que nem muda tanto, né? Pra quem tá acostumado a vir no domingo ver o vídeo. Mas é legal avisar aí, porque se você já quiser vir na sexta assistir, já vai tá aí no canal. Beleza? E pessoal, já detona esse like aí. Vocês sabem que o like me ajuda demais, me motiva. E é nóis, mano. O like ajuda muito. Faça igual o Van Damme, já chega de voadora no like. Vamos bater recorde, galera. Seria insano se a gente batesse um recorde de like nesse vídeo, hein? E bora pro vídeo. Todos vocês sabem, ou pelo menos a maioria, acredita que o Cloud Speed e que o Tommy Versace não sabem nadar. A habilidade de nadar do personagem foi introduzida apenas no GTA San Andreas e o CJ é o único personagem capaz de nadar. Certo? É meio louco, né, galera? Porque se a gente for pensar, o Cloud não nadar é um negócio meio absurdo. O mano vai lá, faz várias coisas, várias tretas, sobrevive a cada coisa absurda e morre afogado numa poça d'água. Isso não faz muito sentido, né? Mas então, a Rockstar também acha isso. Na verdade, a gente não sabe, galera, se o Cloud Speed é capaz de nadar ou não. Porque é o seguinte, o motivo pelo qual o Cloud Speed morre quando ele cai na água não é porque ele morre afogado, como a maioria pensa, como todo mundo acredita. Mas é por um outro motivo explicado em um site secreto da Rockstar divulgado junto com o game. Segundo um artigo de um site fictício chamado de Liberty Tree, que é uma empresa de imprensa dentro do game, as águas em volta de Liberty City são extremamente poluídas e matam se você ficar nadando. Se liga aí no que está escrito no site. Um órgão do governo disse que o vazamento de óleo recente no porto de Liberty City não causará danos aos habitantes da cidade, desde que eles não nadem. O vazamento de óleo não ameaça os humanos a não ser que eles gostem de nadar em óleo. Enquanto qualquer animal que seja idiota o bastante pra viver naquele porto vai ter o que ele merece. É, o artigo tem uma pontinha de humor assim. Mas como vocês podem ver, o Cloud Speed morre porque a água é poluída. E eu não sabia disso daqui, galera. Isso aqui explodiu minha mente quando eu descobri, velho. Eu achei muito foda. Bom, aí vem aquela pergunta, né? Se existe uma lógica pro Cloud Speed, será que existe também para o Tommy Versary do GTA Vice City? Então, talvez, existe uma teoria de que a resposta está no manual do jogo. E teve até um inscrito aqui do canal que comentou. Só que eu já não lembro mais porque isso faz muito tempo. Existem tubarões ao redor de Liberty City. Portanto, nadar é um tanto perigoso. Bom, quando você cai lá na água não tem a animação do tubarão te pegando e tal. Mas eu acredito que essa seja a razão. Porque no manual do jogo está dizendo para você ficar bem longe da água por causa dos tubarões. Muito legal essa resposta criativa que eles dão para uma limitação, né? Bom, é claro que a razão principal pelo qual eles não nadam é porque o jogo era limitado na época, né? E eles não conseguiram fazer funcionar. Se trata de uma limitação técnica. Mas é muito foda saber que eles colocaram uma razão que fizesse sentido, sabe? Eu descobri isso só recentemente e durante boa parte da minha vida eu acreditava que eles só não sabiam nadar. Sacada genial da Rockstar, né galera? Vocês sabiam dessa, galera? Muito foda, né? Bom, e se essa característica do jogo tem uma justificativa, se liga na próxima. Que, de certa forma, tem até uma relação com essa. Essa outra coisa aqui é explicada em todos os jogos da franquia GTA, mas para quem não entende inglês completamente pode ter passado batido. E, de qualquer forma, pode ser que você não saiba de todos os GTAs, né? Eu, inclusive, perguntei no Twitter. Mais ou menos 60% das pessoas que jogaram GTA não sabem disso. Mas vamos lá. Vocês sabem o motivo pelo qual as pontes do GTA são fechadas? A giga é para limitar o acesso a todo o mapa do game logo no início, para o jogador ter a sensação de estar avançando no jogo quando desbloqueia uma nova cidade, não é? É como se fosse uma nova fase? Daí a Rockstar fecha as pontes por esse motivo. Sim, galera. Esse é o motivo principal, mas não é o único. Porque não faz sentido, do ponto de vista lógico, uma ponte fechada só para o protagonista, né? Então a Rockstar arrumou uma justificativa muito criativa do porquê as pontes em todos os GTAs são fechadas. No GTA 3, a justificativa aparece logo no início. Quando o Cloud Speed estava sendo transferido de presídio, a comitiva dele sofre um atentado, que ele acaba escapando e tal. Só que uma bomba explode no local e destrói a ponte. Então o motivo de você não poder avançar para a cidade é a ponte que quebrou. Só que aí é o seguinte, tem um acesso por um túnel para a segunda cidade também. Mas a justificativa do jogo é que o túnel ainda está em construção. Quando você ganha acesso à segunda ilha, Stoughton Island, a ponte foi consertada, entre aspas, né? E o túnel foi concluído. Você pode ir de barcos de boas, mas como o Cloud não nada, o acesso ainda é um pouco complicado. E aí barcos é um pouco difícil de você achar. Bem foda, né? No GTA Vice City acontece a mesma coisa também. A justificativa aparece bem no início do jogo. Quando você sai do beco ali, já na rádio é mencionado que um furacão está vindo para o GTA Vice City. E eles fecham a ponte por esse motivo. E aliás, se você for no local que está fechado, lá nas placas está escrito que estão fechados porque está vindo furacão, por causa de risco de furacão e tal. Negócio muito da hora. Essa do GTA Vice City foi que deu a ideia de colocar esse item na lista. Porque depois eu me perguntei, e no GTA San Andreas? Eu não sabia a justificativa do GTA San Andreas. Bom, no GTA San Andreas, o fechamento das pontes acontece porque um terremoto aconteceu recentemente e abalou as estruturas da ponte. Logo, todas as pontes do game ficam fechadas. Inclusive, tem vários vestígios desse terremoto que podem ser encontrados em San Fierro. Bom, agora se você tentar atravessar para outra cidade, enche quatro estrelas para impedir que você explore a cidade. Como, ao contrário dos outros jogos, agora o CJ sabe nadar, é muito mais fácil você ir para outra cidade. Então, eles têm que colocar alguma outra coisa para impedir. Então, as quatro estrelas também têm uma razão. Isso acontece porque o oficial Hernandes liga para o CJ perto do começo do jogo, avisando para ele não sair de Los Santos. Senão, o chicote vai estralar. Como o oficial Tenpenny está meio que forjando um crime para cima dele, o assassinato do policial lá, se ele tentar sair da cidade, ele se torna um procurado automaticamente. Eu lembro dessa ligação, só que eu sempre associei ela ao CJ tentar voltar para Liberty City. Tipo, eu nunca associei as quatro estrelas com essa fala do Hernandes, tá ligado? Mano, isso é genial. Foda demais. Já no GTA IV, a explicação também aparece bem no início do jogo, com o Roma explicando que as pontes sofreram um atentado terrorista. Bem da hora. Agora vamos para o GTA III, que é onde existe quase um mistério que ronda um dos personagens, o Donald Love, que você conhece bem lá no meio do jogo. Donald Love é um mega empresário do home imobiliário, e você, com o Cloud Speed, acaba prestando alguns favores para ele e tal. E depois de você prestar os serviços para o Donald Love, surge uma última missão para ele. Só que essa missão não acontece, só tem uma cutscene, que se chama o desaparecimento de Donald Love. O Cloud chega lá, ele simplesmente não está no local e o Cloud vai embora, né? Daí ficou esse mistério. O que aconteceu com o Donald Love? Porque o jogo não explica. Existe um forte rumor, e talvez muita gente que está vendo esse vídeo acredite, que essa cena foi feita para substituir uma missão em que um helicóptero caía e o Donald Love morria. Porque o jogo foi lançado perto da época que aconteceu os atentados lá dos Estados Unidos. E poderia pegar mal. Mas na verdade, não, galera. Segundo o site oficial da Rockstar, em uma sessão de perguntas lá deles, essa missão é só um boato de internet. É uma mentira. Segundo a Rockstar, eles nunca removeram nenhuma missão relacionada ao Donald Love. A intenção da Rockstar, desde o início, era que o Donald Love desaparecesse de forma misteriosa. Eles então até disseram que eles só removeram uma missão que tinha algo a ver com terroristas e tal, trocaram alguns detalhes dos carros, falas de pedestre, coisas que pegariam mal na época. Somente isso. O Donald Love não tem nada a ver. Isso nos leva a uma outra coisa também, galera. O avião Dodô. Eu até falei em vídeo passado que cortaram a asa do Dodô por causa dos ataques lá dos Estados Unidos. Mas não, galera. A Rockstar respondeu que nunca foi a intenção deles fazer o Dodô voar. O Dodô é só um easter egg no jogo mesmo. Segundo eles, eles queriam focar em fazer um jogo de pilotar carros e atirar em 3D. O que, segundo eles, já era muito louco pra aquela época. Era um barato absurdo. Devia ser mesmo. Eu lembro que eu jogava o Driver e achava sensacional. Imagina um GTA. Então, o Dodô nunca foi feito pra voar. Ele é só tipo um easter egg no game mesmo. Porque seria muito foda o jogo ter um avião, tá ligado? Essa, tenho certeza que pouca gente tava ligada. Agora vamos para uma outra coisa que eu até falei em um vídeo recente, mas tem algumas coisas pra acrescentar. Todos vocês sabem que o Cloud Speed não fala e que tem muitos mistérios e boatos por trás disso. É bem curioso porque todas as cenas, apenas os outros personagens falam. Enquanto o Cloud fica lá só ouvindo e obedecendo. Porém, galera, tem algumas coisas muito curiosas por trás desse fato dele não falar. Muita gente acredita que o Cloud Speed não fala porque ele levou um tiro da Catalina no início da missão. Só que o Cloud aparece no GTA San Andreas, cuja história se passa antes do 3 e lá ele já não falava nada. Ou seja, a teoria do tiro é comprovadamente falsa. Agora, galera, olha só. Existe a possibilidade de que o Cloud não seja mudo realmente. De que ele simplesmente seja um cara que não gosta de falar. Naquelas perguntas da Rockstar perguntaram por que o Cloud é mudo, por que o CJ chama ele de mudo e tal, ou se ele é só um cara que não quer falar. A Rockstar respondeu que foi por causa das limitações da época e o CJ só chama ele de mudo porque ele ficou irritado com o fato do Cloud não falar nada. O que dá a entender nas entrelinhas que o Cloud não é realmente mudo. Ele é só um cara que não está afim de falar. E tem também uma imagem de um quiz oficial da Rockstar no Facebook. Eu não sei se ela é verdadeira, mas eu acho que sim. Eu achei no GTA Fóruns essa imagem que o Cloud na verdade é um assassino silencioso e de poucas palavras. Ou seja, poucas palavras é diferente de mudo, né galera? Bem interessante, né? Eu estou até pensando, galera, em fazer um vídeo sobre essas perguntas respondidas pela Rockstar mais pra frente. O que vocês acham? Eu já falei várias vezes sobre essas perguntas e tal. Eu acho que daria um vídeo bem da hora. Uma outra coisa também que muita gente acredita é o nome do Cloud. Muita gente acredita que o nome dele é Cloud Speed. Mas na verdade, em momento nenhum dos jogos é dito que ele se chama Cloud Speed. É só Cloud. O Speed era do GTA 2. Aliás, nem no GTA 3 ele tinha nome. Não é mencionado em lugar nenhum. No jogo inteiro fala que ele é só o protagonista e o nome dele não é mencionado. O nome Cloud ele só veio ganhar no GTA San Andreas. Curiosidade cabulosa, né galera? E pessoal, se liga nesse vídeo aqui. Eu finalmente upei um vídeo lá no meu canal novo. Olha só. Olha um pedaço aí pra ver se vocês se interessam. Presta atenção nesse maluco. O cara tá em cima da asa de um avião. Pular dessa asa, é claro. O cara está andando. Ele está surfando em cima de um avião. Olha só. Puta que... Mano, sai daí eu sou imbe... O vídeo tá aí na descrição, galera. Clica lá. Eu queria muito chegar a 100 mil inscritos nesse canal novo que eu criei. Beleza? Tá aí na descrição. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Sucesso, abraço e até mais.